Música 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 Tem visual inimigo Olá! Certo! Música 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 Inimigo eliminado Música Música Inimigo eliminado Música Mozão�� Música 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 Obrigada! Comportem-se, crianças! Graça! Se você for eliminar! Obrigado! Olá! Oi! Quando ele foi comenta, você precisa de ajuda, e tem que adorar para outra chance! Ela é uma forma de atas! O que vocês quer eliminar? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Pode preenervar, Nubis! Eliminado!